Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Sem saber, sem conhecer, mas pelo que eu vi no ano passado. Você viu de perto lá também, lá em Floripa, ele treinando, né? Pô, impressionante. Impressionante, né? O antebraço dele é sendo... O físico dele é muito lindo, cara. Como é que pode ver? Mas eu vou te falar, eu assim, ó, como foi por muito pouco a diferença, ele leva esse ano. Mas e aquele Sepakol? É Sepakol? O que que tem? Se ele competiu os três? Não, não. Ele deu sorte que o Ramon não subiu no 100% no Arnold. Ah, tá. E me diz uma coisa, nossa, o que que tu acha que, como teu amigo, tudo, eu sei, mas o que que tu acha que faltou e vai ser a diferença desse ano? O tempo de competição que o Ramon tem nem chega perto do tempo que o Sebum tem. O Sebum nasceu com 16 anos, o Sebum já tava competindo e o Ramon competiu muitas vezes. Sim. O Ramon tem pouco tempo de competição e competiu poucas vezes. Então a carreira do Ramon foi meteórica. Ele competiu um pouquinho, papai, já tava no Olimpia, já ficou top 5, depois já top 2. Contato da genética dele também, que absurdo. Hã? Não, o primeiro dele foi 5. Foi 5, depois o terceiro? Eu acho que ele já ficou segundo segundo. Não, top 5. Quando eu conheci o Ramon, eu falei, ó, se você se dedicar, você vai ser top 5. Aí, pum, ele foi top 5, tá ligado? Eu acertei assim. Então, eu acho que o que faltava pro Ramon é isso e esse ano ele já consegue. Todo mundo fala, ah, o Sebum é o imbatível, eu não acredito. Não, eu também, eu acho que o Ramon tem tudo pra ser, tipo, esse ano ser o ano dele. A mulher dele tá focadona 100%, já viu a mulher dele? Não. A mulher dele, mano, a mãe dele é mulher, dois filhinhos, dois filhinhos. A mulher tá com um shape impressionante. É mesmo? Então, quando você tá em casa, você tem aquele apoio, né, da esposa ali te incentivando também, faz, querendo ou não, você ser muito melhor. Ele tá mais maduro, tá com a cabeça melhor. Exatamente. Quantos anos? Esse ano vai ser fora. 28. 28 anos. 29 já? 29. Agora é tudo nessa fase, dá pra competir até quanto, tu acha, no bodybuilder? Aí depende da pessoa. Olha o Edu correr. Agora, esses dias, foi com 42? Ele tá em 42, acho. 42, ele competiu com 41, acho, não foi? Foi alguma coisa? É, o auge mesmo é dos 35 aos 40. É mesmo, que loucura, né, que irado, velho, tá louco, velho. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica marca a certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante 129 reais de desconto, mais frete gratos pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.